Gostaria de chamar minha primeira testemunha, Will Smith. Levante a mão direita. Jura dizer a verdade somente a verdade e nada mais que a verdade com a ajuda de Deus? Juro. E eu nego categoricamente todas as acusações feitas contra mim. Isso é uma coisa alardeada pelos democratas. Me desculpe, estou vendo TV demais. Sr. Smith, poderia nos dizer com suas palavras como tudo ocorreu? Sim. É o seguinte, doutor juiz. Eu e o Jazz íamos lá no shopping, no Poçante, para ver se a gente pegava umas gatinhas. Aí eu coloquei um som maneiro no carro, vi se estava com um cheirinho bom, porque o senhor sabe, né? Se não tiver um cheirinho bom, a gente pode levar um fora da gata. Uma mulher no ponto de ônibus também me mandou de manhã. Foi o máximo de agito que eu tive em seis meses. Estava dizendo alguma coisa, Sr. Smith? Sim, e aí eu olhei no meu retrovisor e assim que eu acelerei, o autor da ação, de repente, esse cara que está de terno, cheio de frosor, surgiu do meio do nada e me deu uma pancada. Mais alguma coisa, Sr. Smith? É, toca aqui, você é gente boa. Obrigado. Você pode abaixar as mãos, Jazz. Nem pensar. O cara está armado, daqui a pouco ele dá seis tiros de advertência pelas minhas costas. Jazz. Falou. Eu estou abaixando minhas mãos devagarzinho. Jazz, poderia falar sobre o ocorrido? Não posso. Encerraram minha conta. Disseram que meus cheques não estavam em ordem. Eu não sei do que estavam falando. Falsifiquei com tanto capricho. Meritíssimo, eu gostaria de chamar a testemunha Hilary Banks. Houve alguma circunstância atenuante que teria facilitado para o perpetrador cometer alguma maleficência? Bom, eu não usaria exatamente essas palavras. Por que não? Porque eu não sei o que significam. Eu só me lembro da música alta e de uma coisa que gerava perfume barato e frango frito. Música alta. Alta o suficiente para abafar o som da minha buzina, Srta Banks? É. Está vendo, Meritíssimo? Se a minha própria passageira não ouviu a minha buzina, então Will Smith não teria condições de ouvi-la. Eis por que meus inúmeros avisos foram ignorados e ele continuou o acelerando. Isto e somente isso, Meritíssimo, explica o que causou os danos em meu possante. Quer dizer, meu carro, senhor. Gostaria de interrogar a testemunha, Sr. Banks? Sim, Meritíssimo. Srta Banks. Pai? Importa-se se eu perguntar o que o Sr. Sanders estava usando na noite do acidente? O Eric estava usando uma calça jeans Stan Washed maravilhosa, escolhida por mim. Uma camisa chiquérrima e bota de couro. E o que tinha no rosto? Nada. Ah, está falando dos óculos horríveis. Eu mandei ele tirar antes de sairmos de casa. Está me dizendo que o Sr. Sanders não estava usando óculos, embora esta cópia de sua carteira ateste claramente que ele deve usar óculos todas as vezes em que estiver ao volante de um veículo. É mesmo? Não temos mais provas, Meritíssimo. Caso encerrado. Beleza. Aí, ô, seu juiz, meu telefone está na sua ficha. Me liga de vez em quando. Paz, Ian. Bom, meus parabéns, Sr. Banks. Oh, não me deu os parabéns, filho. Você foi muito bem. Vai ser um grande advogado algum dia. E chamar a atenção para a questão do volume foi uma excelente estratégia. Ah, muito obrigado. Mas, sem dúvida, não se compara ao seu argumento dos óculos. Por que não falamos durante o jantar? Gostaríamos que fosse lá. Ah, sim, claro. Aí, cara, eu acho que se o tio Phil teve um gesto dessa grandeza, eu também posso. Se bem que ele já é grande mesmo. Eu acho que nós dois já começamos mal nessa história. Sem ressentimentos? Sem ressentimentos. Hum. Tchau.